Muitos jogos a gente às vezes não tem o mesmo êxito, né? Mas a proposta de jogo, eu acho que o DNA, que eu sempre falo DNA porque é uma marca que eu quero deixar no Renou nesse sentido de proposta de jogo, de conteúdo de jogo. Quando você vê a formação tática nossa, a nossa proposta, nem sempre a gente consegue às vezes executar, porque existe, já falei isso para os atletas, às vezes também vai de um dia do atleta não tá 100% bem, você tem que fazer uma substituição, mas o modelo de jogo do Renou acho que ele é bem visto, todo mundo consegue entender, ele é bem claro. Então jogando dentro, fora de casa, nós temos que ter o nosso modelo de jogo. Óbvio que tem situações que você tem que se defender um pouco mais, às vezes você vê uma deficiência do time adversário onde você vai atacar mais para aquele lado, ou você vê uma qualidade muito grande que você tem que anular certa jogada. Mas nós estamos jogando perante nosso torcedor, do nosso domínio, nós necessitamos realmente fazer o placar, os jogos, os resultados iguais hoje dessa vez pertencem ao Marcílio. Então o Renou, para chegar às finais, necessita vencer. Mas também acredito que o Marcílio, existe o DNA dele também. Existe um modelo de jogo. Venho acompanhando o Marcílio e não acredito que ele deva mudar a sua estratégia agora nesse jogo. Eu acho que ele também tem, ele veio trabalhando isso no time dele. Acredito que eles devam também ter o mesmo perfil. Por isso que eu espero um jogo muito aberto, um jogo bom, onde eu falo quem tem que ganhar é o torcedor. Acho que não é do perfil do Marcílio esperar. Pela produção que ele vem fazendo desde que o Rogério chegou, acredito que vai ser esse jogo aberto. Música Música Música